Decidi fazer este vídeo para complementar o vídeo das traduções porque quando instalámos a tradução em português e depois eu disse para vermos aqui à bandeira e vermos os resultados das traduções, o que aconteceu foi que quando clicámos ou pelo menos no meu caso aconteceu, é possível que no teu caso não aconteça mas o que me aconteceu foi que apareceu um aviso a dizer que eu tinha uma limitação para mil registros Eu já tenho esta questão resolvida então se eu clicar agora na minha bandeira, eu via localização traduções e se eu clicar agora tenho acesso aos campos que estão traduzidos e os que não estão portanto a vermelho os que não estão Eu quero salientar, agora o processo é só traduzir manualmente ou esperar que quando esteja este vídeo a tradução já esteja mais completa é possível que isso aconteça porque eles vão sempre ajudando, vão sempre introduzindo mais mas no entanto eu queria mostrar aqui na loja aqui na tradução nós temos mais traduções, não são só as do front office portanto esta front office é aquilo que o cliente vai ver back office é aquilo que nós estamos a ver portanto esta parte toda que nós estamos a ver só ver aqui alguma coisa que não esteja traduzida é porque o campo não está, portanto tudo o que quer ver welcome é porque há um campo aqui na tradução do back office que não está traduzido o mesmo acontece para todos estes tipos de traduções eu entretanto já instalei aqui o francês e o espanhol o processo é exatamente o mesmo, basta clicar na bandeira escolher qual é a tradução que nós queremos e clicar na bandeira do respectivo país o único que aparece aqui esta segunda caixa de opções é o primeiro do front office porque temos aqui as templates instaladas e ele pergunta de qual é a template que nós queremos ver as traduções por isso poderás ter aqui mais trabalho se tiveres muitas templates abertas ou instaladas, quero eu dizer eu entretanto quero também explicar aqui uma situação que aconteceu eu depois de ter esta questão resolvida da base de dados mesmo assim as traduções não fizeram e achei importante partilhar contigo o porquê porque o erro até foi meu quando instalámos as linguagens eu por engano no vídeo inseri o PT em maiúsculas e depois quando instalei o francês também instalei em maiúsculas portanto se foi esse o teu caso seguiste à risca aquilo que eu fiz por favor vem à linguagem que escolheste que está em maiúsculas não pode testar e alteras fazes editar guardar e pões então em maiúsculas eu já pus para poder perceber se realmente era ter maiúsculas ou não e era portanto metes os dois em minúsculas peço desculpa e no fim fazes guardar depois terás que vir outra vez a traduções e simplesmente escolher a linguagem que meteste agora em minúsculas portanto no caso foi o português escolhes o português e fazes adicionar ou atualizar e terás a tua atualização e aparecer-te-ão todos os campos como viste há pouco como eu te mostrei por isso a questão foi que eu tinha posto em maiúsculas e tens que depois fazer aqui esta atualização porque senão ele não vai aceitar já agora aproveito para terminar este vídeo que na loja eu já tenho aqui o meu bloco de idiomas com os idiomas todos e já escolhi aqui o português e repara que as traduções estão a funcionar mais uma vez se as traduções não estiverem aqui a funcionar por exemplo eu estou aqui a ver esta tradução não está a funcionar portanto eu deveria agora ir à área de administração procurar esta expressão e traduzi-la para português manualmente mais uma vez espero que isso não te aconteça porque talvez quando estejas a ver este vídeo já tenhas a tradução completa e aí e aí